Compartilhar o poema de um amigo, que é daquelas pessoas que praticam a mesma coisa, que a luta pela aula, e acabem fazendo testes agora, e a diáspora, e a diáspora, e a dor, e a dor. A ideia é fazer versos, frases, poemas e revoltas, como eu sempre digo, pode ser seu, pode ser emprestado, lendo, decorado, não importa, certo? Meu nome é Daniel, eu tô com um pouco de vergonha também, mas é nóis. Meu pai nunca esteve presente na minha vida, se não fosse a coroa pra chegar com a comida. Seja como for, só eu sei a dor de carregar a minha cor, com relação ao seu conceito, rá, engula seu preconceito. No gueto aprendi, se emocionar ao ver uma criança sorrir, dá valor a quem nos quer bem, é conforto pro teu eu também. Onde estão meus sapatos? Onde perdi minha dignidade e sinceridade? Se eu morrer amanhã, peço que não me deixem morrer. Peguem as coisas que escrevi, inclusive essa aqui, e se reúnam de vez em quando pra ler. Se existe vida após a morte, De que adianta se matar? Merece um tiro quem inventou a bala. Eu não sou da paz, eu não sou da paz, paz é coisa de rico. Em casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua. Giovanni Baffo Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Em, 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 seu branco safado. Ninguém aqui é escravo de ninguém. Obrigado. A parada não para não, quarta que vem tem mais, é isso aí. Uoôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô